Por que você escolheu fazer direito? Porque era uma profissão, uma área, né, das diversas profissões que a gente tem, que me permitia mudar, em geral, aquilo que eu entendia que podia ser melhorado ou porque realmente eu queria mudar algumas coisas e eu sentia que se eu não mudasse, ninguém ia mudar pra você. Eu acho que a minha natureza me conduziu ao direito. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, curiosa, investigativa. Eu escolhi fazer direito porque eu sempre tive um gosto pela leitura e fui uma criança bastante contestadora. A escolha de direito não foi um negócio tão natural. Quando eu entrei pra fazer o colegial, eu fiz um curso técnico, que era de administração, e dentro desse curso técnico ele teve aulas de direito. Então eu comecei a tomar conhecimento do que era o direito durante esse curso técnico que eu fiz no colegial e isso acabou me fazendo mudar de ideia. Por que o Trent Ross Watanabe? Eu já ouvia falar que nesse escritório havia uma chance real de você evoluir, de você fazer sua carreira. De fato, aqui estando, eu vejo que é assim mesmo que as coisas acontecem. Desde a época que eu era estagiário, comecei a ter o contato com o mundo jurídico, eu já escutava sobre o escritório, como um dos maiores escritórios do Brasil e com um renome, certamente pela estrutura dele, pela visão global que a gente tem. O Trent Ross Watanabe acabou crescendo e me conquistando aqui. Pode ver, eu fiz toda a minha carreira aqui no escritório, um escritório bastante qualificado. Ele tem pessoas que fazem você se sentir em casa. Legenda Adriana Zanotto